Música Fernando Chagas Carvalho Neto nasceu em novembro de 1952 na capital gaúcha. O advogado começaria 30 anos depois a trajetória como conselheiro e dirigente do Esporte Clube Internacional, passando a ter o futebol como principal referência de sua atuação na esfera pública. Foi o primeiro presidente eleito diretamente pelos sócios do clube no começo do século XXI. Neste cargo, seria campeão da Taça Libertadores da América e do Mundo em 2006. Voltaria a atuar na gestão posterior como vice-presidente de futebol, conquistando a Copa Sul-Americana em 2008 e a Copa Libertadores novamente em 2010, bem como títulos regionais, que também ganhou como presidente. Em 2016 voltou a colaborar no principal departamento do Inter, devido ao mau desempenho no campeonato brasileiro. Não conseguiu, entretanto, evitar o rebaixamento para a segunda divisão. Eu nasci em Porto Alegre, embora tenha uma criação no interior, no Caciqui. Eu nasci em Porto Alegre, vivia aqui, vivia no Caciqui. Meu pai era fazendeiro na época, advogado. Nós somos três irmãos, Roberto, Marta e eu, sou o mais velho. A minha mãe é de Guaíba, que é uma segunda ou terceira cidade que faz parte da minha vida. Porque a minha família materna tem propriedade em Guaíba, meu avô era de Guaíba. O meu avô, Ernesto Costa Gama, era uma pessoa que eu gostava muito, que eu tinha muita ligação. A família Costa Gama, que é a minha família, ela tem uma relação muito grande com Guaíba. Então, a minha família, pai, Marcelo Carvalho, Lia Costa Gama Carvalho, Roberto, Marta, meus irmãos e eu. A minha infância passei em Porto Alegre e, principalmente, no Caciqui e algumas vezes em Guaíba, porque o meu avô também tinha um engenho e tinha uma fazenda em Guaíba. E aí, eu seguido, às vezes, ia lá também, mas com mais tempo no Caciqui, porque lá era uma fazenda do meu pai, dos meus avós também, que ficaram para o meu pai. O meu pai, na sequência, como advogado, acabou entrando na política, virou político do PTB. Ele era muito vinculado ao Leonel Brizola e ao João Goulart. E, por isso, acabou se tornando prefeito da cidade do Caciqui. E acabou caçado, porque elegeu-se no início de 64 e, até a Revolução, ele foi prefeito e depois ele foi caçado. Mas, mesmo assim, a gente viveu muito tempo naquela região e eu tenho ótimas lembranças daquela região. A minha relação com o campo, naquele momento, é até uma coisa paradoxal. Eu tinha tudo para ser veterinário, para ser agrônomo, porque eu não via a minha vida no futuro longe do campo, até 15, 16 anos. Eu andava a cavalo, eu parava rodeio, eu acordava 3 da manhã para buscar gado em outra fazenda de parentes. Eu era completamente envolvido com a vida rural. E, com 13, 14 anos, eu já tinha a pretensão de administrar algumas coisas, de ter ideias, de plantar, de ter um silo, de ter uma lavoura. Enfim, eu gostava dessa lida do campo. E o meu distanciamento desse tipo de atividade se fez porque eu fui surpreendido, em determinado momento, com que meu pai arrendou a fazenda. Isso foi uma grande decepção que eu tive. Da noite para o dia, aquilo que eu gostava, que eu fazia, onde eu estava presente, aquilo me foi praticamente tirado. E eu não entendi muito bem porquê, e isso acabou me trazendo para a cidade. Aí nós viemos morar em Porto Alegre, e eu nunca mais fui lá. Esses dias eu recebi, o ano passado, eu recebi um título de cidadão honorário do Casqui. E aí voltei lá depois de 40 anos. E foi emocionante para mim, né? Voltar na cidade, voltar na... Aí fui na fazenda da minha tia, Maria José Carvalho Scalzilli, que é próxima do Casqui, não fui em São Lucas, São Lucas era uma fazenda para o meu pai. Não fui em São Lucas porque não deu. Hoje essa fazenda de São Lucas, ela pertence a uma prima minha. Ficou nessa divisão e na venda que houve, depois a minha avó recomprou a fazenda que o meu pai havia vendido. Ela acabou retornando para a família e ficou com uma prima minha. E até estou para ir lá em algum momento, né? Para relembrar aquele tempo que era muito bom, que era muito... em que eu fui muito feliz. Mas desde lá eu nunca mais voltei. Talvez pela decepção eu nunca mais retornei naquela terra lá que me deu tanto prazer e tanta felicidade. Aí comecei... Quando eu morava lá, eu estudava no Farroupilha. Quando eu morava lá em Caciquê. Eu estudava no Farroupilha e as férias passavam lá. E quando meu pai se tornou prefeito, eu aí fui junto e passei a estudar com professora particular. Depois, na época, tinha uma admissão. Quando aconteceu toda aquela confusão da cassação do meu pai, da venda da fazenda, eu acabei vindo para Porto Alegre e aí fui estudar no Rosário. E no Rosário eu fui, né, desenvolvendo uma ideia de ser advogado. Não em função do meu pai ser advogado, porque ele, na verdade, era um advogado mais por formação e menos por trabalho. Ele sempre esteve envolvido com política ou com administração de bens ou com corretor, né? Foi, em detalhe, foi corretor de imóveis rurais, né? E isso não era o que eu queria, não era o que eu queria, eu não gostava desse tipo de atividade. Eu queria ter uma atividade certa. E aí fui, primeiro trabalhei e vendi livro, primeiro, depois fui trabalhar no Banco Nacional do Comércio, na época, depois trabalhei numa corretora de valores, mas sempre querendo ser advogado. Nasceu, assim, comigo, né? Aqueles testes vocacionais, eu sempre procurava, indicava leituras que me levavam para esse caminho. A bibliografia que eu usava, levava para esse caminho e acabei me tornando um estudante que buscou o título, buscou a faculdade de direito. Aí fiz vestibular na URSS, na PUC e acabei passando só na Unicinos. E que foi, para mim, foi ótimo, porque eu tive ótimos professores, tive excelentes colegas. E foi na Unicinos que eu acabei tendo a minha formação como advogado. A minha caminhada como advogado, ela começou, eu trabalhava numa corretora de valores e, na época, ou eu ia seguir na corretora de valores, ou eu seguiria como advogado. Só que, como advogado, eu não tinha nenhum suporte. Eu ia trabalhar sozinho, eu ia trabalhar sem ninguém para me dar a retaguarda. E essa era uma grande dúvida. E eu, ao mesmo tempo, tinha casado. Então, aquelas loucuras que a gente faz quando joga. Eu decidi, embora tenha recebido uma proposta salarial excelente da corretora de valores, era uma corretora que, na época, era a corretora Zalusk, que foi muito grande aqui em Porto Alegre. O Pedro Zalusk, que é um amigo que eu tenho até hoje, que era o dono da corretora, me ofereceu para ser gerente da corretora, ganhando muito mais do que eu poderia sequer pensar na atividade como advogado. Mas eu tinha aquele ideal de ser advogado. Aí, pela ligação da minha família com a cidade de Guaíba, eu acabei colocando um escritório em Guaíba. E aqui em Porto Alegre, eu fui procurar um advogado com quem meu pai havia trabalhado, com quem várias vezes eu convivia, gostava muito dele, admirava muito ele, chamado Osmar Martins. E aí, com o doutor Osmar, eu trabalhava três vezes por semana e, em Guaíba, duas vezes por semana. Depois eu alterei. Três vezes por semana em Guaíba e duas vezes por semana com o doutor Osmar. O doutor Osmar para aprender e ganhando alguns valores. O valor que eu recebi quando eu saí da corretora, o valor de fundo de garantia e de parcelas recesórias, me deu um suporte para viver seis, sete meses. E trabalhando em Guaíba, eu chegava, tinha dias que eu simplesmente abria a porta do escritório e fechava e ninguém me cumprimentava. Não eram pessoas que poderiam ir me procurar, não. Ninguém me cumprimentava. Mas eu persisti, segui. Aí, em seguida, me associei com o contador. Consegui fazer uma parceria com o contador. Dessa parceria surgiu a regularização de um loteamento. Eu consegui regularizar o loteamento e cobri um terreno da proprietária do loteamento. Esse terreno eu vendi e me deu mais um período de fôlego para conseguir levar adiante a minha atividade. Mas daí, por uma coincidência, eu não fazia Justiça do Trabalho, embora eu fazia quase tudo na área do direito. Mas Justiça do Trabalho tinha muito pouca coisa. E aí, a Justiça do Trabalho, que para as empresas de Guaíba eram aqui em Porto Alegre, as audiências e os processos corriam aqui, passaram a correr em Guaíba. Se inaugurou lá uma junta de conciliação e julgamento. E, por coincidência, essa junta de conciliação e julgamento foi no mesmo prédio que eu tinha em escritório. Então, a minha sala era no térreo e a Justiça do Trabalho era no terceiro andar. Eu, aproveitando essa oportunidade, me auto-intitulei especialista em direito de trabalho. E, como só tinha advogado de empregado, eu passei a trabalhar só para empresas. Especialista em direito de trabalho, empresas. E, da noite para o dia, eu comecei a ter muitos clientes. Muitos clientes. Estive, assim, em três meses eu tive que contratar estagiário, contratar depois de um advogado, porque era muita coisa. E foi. Isso aí deve ter sido... Eu me formei em 76, isso aí deve ter sido 77, 78. Um ano, mais ou menos, depois de eu ter me formado. Mas era uma atividade... Aí eu comecei a trabalhar em Guaíba. Empresas que estavam fazendo branqueamento da RioCel na época. Empresas de Minas Gerais, empresas do Rio de Janeiro, que tinham muitos empregados. Passaram a trabalhar também no Polo Petroquímico. E aí passei a ter também ações decorrentes do Polo Petroquímico, tanto em Canoas, como em... Em Butiá, em São Jerônimo. E aí aumentei ainda o escritório e a coisa começou a... E aí começou a crescer demais. E eu tive... E, simultaneamente a isso, eu não gostava de fazer esse trabalho. Não era uma matéria que eu gostasse de fazer. Mas eu também tinha já processos na área cível, que sempre foi a área que eu mais gostei. E segui, né? Segui trabalhando na Justiça do Trabalho, não desprezando a área cível. De repente, surgiu uma possibilidade, através de um concurso, de ser advogado do Banco Chase Manhattan. E era uma vaga. Para Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Era uma vaga só. E eu participei e ganhei. E aí passei a trabalhar no banco, né? Como um terceirizado. Já naquela época era uma coisa... Era uma inovação que eles fizeram. E a partir dali começou a agraçar no meio brasileiro. Eu passei a ser advogado terceirizado. E fui gradativamente... Aí sim, tinha muita coisa. Aí tinha muita coisa. E coisas importantes, grandes. E aí eu passei a deixar de lado a Justiça do Trabalho, transferindo para os meus colegas. E passei sim a trabalhar só na área cível. E finalmente, isso aconteceu em 1984 já. Esse tema do Banco Chase Manhattan. E aí, em 86, por aí, eu já não estava mais trabalhando na Justiça do Trabalho. Já tinha deixado de lado essa área. E segui só na área cível. Fiquei mais 10 anos trabalhando no banco, sem prejuízo de outros clientes. Tive outros vários clientes, principalmente no interior do estado, Santa Maria, que também é uma cidade que a minha família tem relações. São Borja. Fui durante algum tempo advogado do João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart. Lá em São Borja tinha algumas coisas. Eu passava muito tempo lá. E aí saí do Banco Chase e passei a trabalhar em contratos bancários, aí defendendo os consumidores. Aí atuando em favor dos devedores, dos mutuários. Isso também foi um período excelente da minha carreira. E terminei, praticamente, quando entrei no Inter. Entrei no Inter em 2002, como presidente. Mas, antes disso, já trabalhava no Inter como advogado. Eu acabei terminando, praticamente, a minha carreira, porque a gente não estuda, a gente não evolui. E aí ficou o meu escritório, continuei no escritório, continuei tendo clientes, mas sem ter a minha participação diária, como eu fazia. Os meus colegas, o doutor Silas Goulart e o doutor Felipe Carvalho, levaram adiante o escritório. E eu, eventualmente, quando tinha sustentação oral, quando tinha algum recurso, eu participava. Mas, basicamente, eles é que levaram adiante o meu escritório. O escritório que é nosso, que era nosso. A minha história no Inter, ela começou lá, quando o professor Schneider me convidou. E, depois, eu galguei vários postos dentro do clube. Mas, eu vou voltar para o assunto de ser presidente, que eu acabei não concluindo. Então, quando eu me dei conta, quando eu entrei no clube, quando eu tive as relações cruzadas com o Internacional, se dizia que, para ser presidente, tinha que ter condição financeira. Tinha que ser, ou ser funcionário público ou aposentado, ou ter bens suficientes para não trabalhar. E, daí, isso foi uma coisa que eu sempre... Então, isso aí inibia qualquer ideia que eu tivesse. Eu não tinha essa condição. Eu não tinha essa condição. Eu não poderia, por essa qualidade, por essa condição, de ser presidente. Então, nunca alimentei. Na verdade, eu vou chegar na história do Martin, eu vou chegar no porquê que eu comecei a pensar em ser presidente. Bom, aí, eu me tornei... Fui para o departamento jurídico, sempre tive essa ligação com o futebol, sempre soube muitas coisas do futebol. E isso me credençoou, em determinado momento, eu não estando preparado a ser vice-presidente de futebol. Em 88, eu fui vice-presidente de futebol. Se elegeu o Pedro Paulo Záquia. O Pedro Paulo convidou o Salvador Lápis Júnior para ser vice-presidente de futebol. O Salvador teve um impedimento profissional na véspera de tomar posse. Estava tudo combinado que seria ele. Ele teve esse impedimento. Havia uma ideia no clube de trazer dirigentes jovens, dirigentes novos, porque tinha um ranço antigo com dirigentes antigos e tal. E aí, eu acabei sendo convidado, exatamente tendo sido do jurídico, e sempre ter me manifestado ali em relação ao futebol e ter algum conhecimento. E por isso, por essas características de atualidade em relação ao mercado, eu acabei sendo convidado e acabei aceitando erradamente. Não deveria ter aceito, porque eu não estava preparado. Eu não sabia falar, eu não sabia... Eu tinha uma postura inibida, eu não tinha condições de ter aceito e aceitei. E durei quatro meses. Foi uma péssima passagem. E aí, eu achei que estava encerrada a minha carreira. Deu. Fui sair queimado. As pessoas de opinião achando ridícula a minha passagem, sofrendo críticas. E eu vou enumerar aqui pessoas que depois eu passei a ter convivência e me dei super bem. Cláudio Cabral, Hugo Amorim, que faleceu. O próprio Pedro Nesco, que é uma pessoa que eu admiro muito, que gosto muito, que privo. Também fazia críticas em relação a mim. Todas elas procedentes, vou deixar bem claro. Não estou querendo aqui justificar. Rec, todos eles. Depois eu passei a ter boas relações. O Beneguete, estou citando os mais antigos, que hoje são caciques. Na época, eles eram um bagrinho lá do Departamento de Futebol. Viam em torno lá do Departamento, como Alexandre Pretz, ou Faviano Baldass, que hoje é um grande colorado, se declarou. Enfim, nesse período, eu tive uma péssima passagem. E achei que a minha carreira estava terminada. Correram os anos, surgiu o amanhã, como diz o nosso hino. E o Martin, com 10 anos, foi jogar na categoria de base do Inter. E chegou lá e eu, como pai, comecei a participar novamente. E fiquei apavorado com a esculhambação, fiquei apavorado com a desorganização, com a falta de material, com tudo que tinha. E aí comecei a ajudar. Comecei a ajudar a categoria dele, que era a categoria 85, que depois se tornou campeão mundial da Taça Nike. E passei a ajudar, passei a providenciar certas coisas, fazia reunião com os pais, arrecadava dinheiro para pagar ônibus, arrecadava dinheiro para viagem dos meninos, comida, hotel, fazia rifa, galeto. E assim, isso aí aconteceu no ano de 1995. Aí no final do ano teve a eleição, aliás, 94. Não, 95. 96, o Zaque, na eleição que o Zaque se elegeu, novamente, eu procurei eles, eu não quero trabalhar na tua gestão, não tenho nenhuma ambição, eu só quero que tu me coloque como diretor do departamento amador. Eu quero ser diretor do departamento amador. Eu me escalei para ser diretor do departamento amador. Eu disse, pô, por que tu vai querer essa bomba aí? Não vai lá. Não, eu quero. E aí, assumi em 96, e aí comecei a ver o que podia fazer, o que tinha, o que não tinha, e aí as coisas acabaram dando certo. A primeira coisa que eu fiz, eu consegui um patrocínio autônomo para as categorias de base. Na época, o Grêmio era patrocinado por Tintas Renner, e os colorados tinham pavor da Tintas Renner. Então, eu procurei os irmãos Marcos Herman e Thomas Herman, que eram meus amigos sociais, embora gremistas, e ofereci, e falei, cara, tu não quer me patrocinar a categoria de base do Inter? Tu vai diminuir um pouco a versão que os colorados têm em relação a Tintas Renner. E é barato, na época foi 80 mil, 80 mil reais por ano. Eles pediram dois dias para pensar, eu falei na Plube, ofereci o mesmo produto para a Plube, a Plube não quis, a Plube era o patrocinador Marcos do Inter. E aí, acertei com os irmãos da Tintas Renner, o Marcos e o Thomas, eles aceitaram comprar aquele patrocínio. O Inter, que não tinha uniforme, não conseguia pagar ônibus, não participava de campeonato, não participava de torneios fora daqui, que é um grande revelador de jogadores, já no primeiro mês de trabalho, a gente conseguiu os 80 mil, eu comprei material para todo ano, de todas as categorias de base, com patrocínio da Tintas Renner. Então, nós passamos a ter oito equipes, com uniforme, com fardamento de passeio, com meia, calção, camiseta, e isso foi, assim, arejou aquele ambiente. E as coisas começaram a acontecer. Então, em dois anos, voltamos a ganhar grenais nas categorias de base, conquistamos a Taça Santiago, conquistamos a Taça São Paulo no final do segundo ano de trabalho. Foi aí, nesse momento, que eu pensei em ser presidente. Exatamente aí. Não foi com sete anos, não foi em nenhum momento anterior, eu pensei em ser presidente, porque aí eu vi que, se tu organizasse o clube, se tu organizasse o setor, não precisava ser rico. Não precisava ser rico. O clube ia funcionar. Ia dar certo. Não precisava avalizar nada, não precisava colocar dinheiro. O clube ia ser sustentável. E foi o que aconteceu. E aí, num primeiro momento, eu concorri e perdi. E, num segundo momento, eu concorri junto, claro que com um grupo de pessoas atrás de mim. E aí, a gente venceu a eleição e ficamos durante um bom período no comando. Não, a Samanta é minha filha querida, como é o Martin. É uma determinação, uma força, uma profissional brilhante. Está tendo muito sucesso na profissão, felizmente, formada em comunicação, mas acabou pegando um nicho de trabalho que é a coisa mais moderna que tem, que é celular. E ela sempre teve uma ligação muito forte comigo, principalmente pelo coloradismo que eu transmiti aos meus dois filhos. ela é muito colorada, sempre atenta ao nosso clube. E, nesse momento lá, foi nessa foto, ela ocorreu naquele período ruim, naquele meu período frustrante, frustrado, quando eu fui vice-futebol em 1988. Ela ia aos treinos comigo, o Martin também, e estava sempre querendo, sempre sabendo, querendo saber, inclusive batia a bola com os jogadores. Ela gostava de jogar futebol com essa idade. Não, mas o Celso Roche não foi responsável pelo Mazempi. Eu não acho que ele tenha sido. Entendeu? E o Celso Roche, quando foi chamado em outras vezes... Olha a situação que... A situação em que eu voltei. Eu voltei numa situação de aprêmio, o clube estava decaindo, 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 jogando mal, aliás, jogou mal o ano inteiro. Não teve... Por isso é que não dá para responsabilizar o treinador, os treinadores que passaram. Sempre jogou mal, sempre jogou mal, por alguma razão, ou pela montagem do grupo, ou porque eram muito jovens, ou porque, sei lá, não houve liga, como se diz, entre os jogadores, mas acabou acontecendo de nós termos más atuações, más atuações. E eu acabei voltando para ajudar num momento de dificuldade. E o que eu pensei? Discutindo com o Ibsen Pinheiro, discutindo com o Vitória, que eram as pessoas que estavam ali para decidir. Vamos trazer alguém que a gente conheça. Vamos trazer alguém que a gente conheça, que tenha condições de fazer uma reversão, como foi feito em 2010. Infelizmente, não deu certo. Não conseguimos reverter. Eu, na verdade, virei... Eu apaziguei o clube porque procurei a oposição, que naquele momento foi solidária com a situação do clube. Consegui, através de diálogo com a oposição, que ela fosse solidária. A torcida também foi acalmada em função dos apelos que se faziam. Mas, infelizmente, o time não jogava. Ele jogou mal e não conseguiu se encontrar. Não, não me arrependo. Eu não posso me arrepender. Eu não posso ser infantil. Ah, não devia ter voltado. Não, não. Não me arrependo. As coisas que eu faço, eu fiz, assumo a responsabilidade. Tenho a minha responsabilidade nesse episódio. Não vou fugir. Não vou identificar outros culpados, outros responsáveis, mas eu sou responsável e assumo essa responsabilidade. As alegrias são maiores, né? As alegrias são maiores. Mas a tristeza também é importante. As duas fazem parte de um contexto da minha vida. Eu fiquei muito triste. Eu sofri muito no ano passado. Eu nunca sofri tanto como no ano passado de chegar a ficar de costas para o jogo. Por exemplo, o jogo do Curitiba, que nós vencemos imerecidamente, né? Um pênalti aos 43 contra, que o goleiro defende, e um pênalti a favor um minuto depois. O jogo foi horrível. Foi horrível o jogo. Foi um jogo sofrido. Qualquer bola na área era perigo de gol. O jogo do Figueirense, que nós vencemos, todas as bolas na área eram perigo de gol. A gente não conseguia jogar. Olha, eu vou te dizer, eu já assimilei. Eu já assimilei. Foi duro, foi traumático, foi triste, foi difícil de aceitar. Mas eu já assimilei. Eu estou vendo o jogo no sábado, né? Estou secando o domingo, que tem que secar. E é isso aí. Minha vida vai ser essa até o final do ano. Estou preparado para isso. Não adianta. É a nossa realidade. E nós não podemos fugir disso. Eu não vou tapar o sol com a peneira. Eu não vou dizer que ah, não estou vendo. Não, estou vendo tudo de novo. Estou participando como torcedor. Estou assistindo, fazendo meus churrascos com meus amigos. Não fui a jogo ainda. Não sei se vou. Ano passado eu não estava indo. Eu era torcedor de sofá. E voltei para o sofá. E estou sofrendo muito. Estou sofrendo muito. Mas é da vida. É da vida. Olhos onde surge o amanhã. Estou sof Thai. Estou sofrendo. Estou sofrendo muito. Estou sofrendo muito. Estou sofrendo muito. Obrigado.